Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo no canal Fegurme. Gostaria de começar esse vídeo aqui... Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fegurme. Olá pessoal, que legal, que nem a maioria das pessoas fazem. Com grande alegria. Portugal, mas infelizmente não. Infelizmente começando esse vídeo aqui, em dizer para vocês que, meu, como vocês leram o título do vídeo aí? Portugal vai quebrar. Portugal vai quebrar. As novas medidas agora, né, que o governo impôs, próximo fim de semana, depois da uma da tarde, não pode estar ninguém na rua, simples, só pode estar na rua quem for trabalhar, quem estiver trabalhando. Cara, durante a semana, após as 11 da noite, entre as 11 da noite e as 5 da manhã, também não pode estar ninguém na rua, novamente, só quem estiver trabalhando, e com a declaração da entidade patronal e tudo mais. Já está difícil com tudo aberto, né? Sabemos que os casos vêm aumentando, em Portugal, um dia desses teve 7 mil casos, foi o recorde, e 58 mortos, hoje teve 5 mil casos, e alguns 56 mortos. Sabemos que está complicado, mas também sabemos que fechar tudo não resolve, só piora. só piora, já sabemos, não vai fechar tudo, mas vai ter aquelas restrições que, que depende do, quem tem o seu comércio, vai sofrer muito. Pode ter certeza, quem tem um restaurante de rua, quem tem um, eu no meu caso, que trabalho como Uber, né, para esquecer, já está complicado a Uber, com as tarifas reduzidas, né, esses dias teve até uma, uma carreata na rua aí, né, o pessoal da Uber não pôde ir, queria estar lá, mas foi aniversário delicado, eu não consegui estar lá. Sabemos que, cada dia que passa, quem é empresário em Portugal, e quem ainda sonha, em vir para Portugal, meu, você que tem sua passagem comprada, aí a Portugal, para vir para cá, esse ano esquece, a maioria das perguntas, que me fazem, é o seguinte, meu amigo, quando você acha que vai voltar? Eu não sei, cara, não tem nem previsão, quando vai voltar ao normal, isso aqui, mesmo que abram isso aqui, de novo para, para o turismo, se abrirem hoje, o que adianta abrir hoje, para vocês virem para cá? Não podem fazer nada, não podem estar na rua, não podem estar fazendo nada, entendeu? Cheio de restrições, na minha opinião, meu, Portugal, vai quebrar, eu vou deixar aqui embaixo, o link da reportagem, para vocês lerem, quem não leu, mas quem já está aqui em Portugal, com certeza que já leu, que já sabe sobre isso, e você, que está no Brasil, vou deixar o link aqui, você vai lá embaixo, eu não tenho vindo muito aqui no meu canal, beleza? Eu não tenho vindo muito aqui, eu tenho estado mais no meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram aqui, e vou deixar o link aqui também, aqui embaixo do Instagram, vai lá no meu Instagram, que lá, lá meu, lá eu, eu não estou muito assim com o YouTube não, entendeu? Então vai lá no meu Instagram, eu falo mesmo o que eu tenho para falar, e ponto final, Beleza? É muito triste, o que o país está passando, o mundo está passando, eu falo país, falo Portugal, porque eu vivo aqui, beleza? Comércios fechando, índice de pobreza aumentando, vocês querem saber mesmo a realidade, de Portugal, vocês vão lá no meu Instagram, que eu posto direto, o pessoal está até me zoando lá, me chamando de Gil Gomes, que eu só estou postando notícia ruim, não, eu não estou postando notícia ruim, eu estou postando a realidade, do país, como está, como está, e como vai ficar, pior ainda, tá bem? Deus abençoe a sua vida, espero que no futuro, eu venha gravar aqui vídeos, empolgantes para vocês, mas no momento, são vídeos assim, que eu tenho que gravar, para falar a realidade, Portugal vai quebrar, e nós sabemos o real motivo, o que é, má administração, má administração, beleza? é impressionante, como lá na China, só tem 400 casos, naquele tanto de gente, que vive lá, e aqui na Europa, alguns casos, está indo a segunda vaga, ainda aumentando muito mais, a gente sabe, que tudo isso é política, tudo isso é jogada, entendeu? e você que tem um sonho, de vir para Portugal, não estou falando, para você desistir de vir, esquece, esquece agora, nesse momento, até, olha, eu vou ser bem otimista, até juro, do ano que vem, isso, muitas águas vão rolar, muitas águas, até minha, essa vacina de merda, que eu não vou tomar, eu não vou tomar essa vacina, entendeu? e, e, é complicado, está complicado, beleza? Mas já falei demais, se você quer saber tudo aí, vai no meu Instagram, que lá, eu converso bem mais, do que aqui no YouTube, valeu galera, um grande abraço.